senhoras e senhores deem olhada nisso aqui óleo de câmbio automático da S10 com 160 mil quilômetros rodados e como a S10 não tem carga e não tem botão para tirar o óleo tem que tirar o cárter e fora olha isso tá cheio de óleo fica meio delado aqui ó tem muito óleo ali senhoras e E aí E aí E aí Falei, olha lá Olha Veio aqui no meu rumo aqui Por que o engenheiro faz um cárter Sem bujão, hein Aí quer me dizer que esse óleo aqui dura a vida toda Dá uma olhada isso aqui Olha que petróleo, o que é isso Dá uma olhada aí, pântio Olha isso aí Você colocaram de motor ali dentro Não colocaram, não Veio nas barbas do profeta, senhoras e senhores Olha isso aqui Olha lá Encheu Encheu o coletor E o ímã O ímã da S10, vocês sabem É um ímã só Circular, certo? Vamos ver aqui como é que ele tá Olha lá Olha isso aqui Meu Deus do céu Nossa Tá escorregando o ímã aqui Eu não consigo pegar Olha lá Olha essa sujeira aqui Olha isso aqui Gente, é que vocês não estão sentindo aqui Eu tô apertando assim Pra mim chegar no ímã demora Tem muita sujeira Olha só O difícil agora é lavar a mão Mas o problema Ainda bem que tô com a luva química aqui E aí sai bastante O problema É o O pessoal fala assim Netão Você não colocou a mão no ímã Vou colocar a mão no ímã Tá aqui Tá a mão no ímã aí Tá vendo? Olha aí Olha lá Olha a sujeira Olha isso aqui Olha lá Agora desceu, né? E olha aí Ah, mas Não precisa trocar fio não Fio do S10 É esse aqui Esse é o fio do S10 Tá vendo? Vamos trocar ele Certo? E pra esse cliente aqui Eu falei pra ele Que eu vou tirar o óleo de diferencial também Pra gente ver E daqui a pouco Vocês vão conferir O óleo desse diferencial Sabe que horas? Pega minha mão suja E puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 De Sinopo do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 Você da corrente de ar aqui PDA O seu canal de caminhonetes classe A Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista o vídeo E fique fã Caros senhores Chevrolet S10 160 mil km Meu amigo Pancho Ele comprou essa caminhonete aqui A gente tava na Automec do ano passado Junto lá E ele tava na caravana do Sebrae também aqui de Sinopo E ele comprou a caminhonete em Curitiba Aí da própria Automec Ele já foi lá Deixou em Curitiba E voltou com ela Olha aí Fez um Quase um caminho BDA de Compostela Mas agora Vamos fazer a troca de óleo de câmbio automático aqui Mas foi buscar essa caminhonete longe Ele é eletricista Eletricista aqui É Pantio Autoelétrico E aí Ele Algumas coisas ele faz Ele é curioso Aí falando Câmbio automático Vou levar você fazer pra mim aí Aí eu vou Vou fazer um Emperequetado na caminhonete Vamos pulir a câmera Vamos pulir o farol Vou trocar esse óleo de diferencial dianteiro Pra ele vir aqui E o milionário já está posicionado ali Vamos ver Como é que está esse óleo Será que tem água? Você quer saber? Certamente que sim Vai lá milionário É pra tirar o de baixo Pode soltar o óleo Pode soltar o óleo Vamos trocar Mais um diferencial de S10 Opa Vamos dar aquela conferida aqui No óleo que vai sair Vamos ver Vamos ver Se sair aquele óleo podrão Você dá aquela seguradinha Pra nós Deixa eu tirar da perestal aqui Só pra chegar mais perto Vai lá Soltou Pode soltar Vai lá Preto Nossa Olha aí Vocês estão vendo essas marcas Olha aí Está vendo esse arco branco Em volta do óleo aí Em volta Olha lá Ele está fechando agora No ralo Olha lá Fechou Desceu Está vendo Isso aí é água Está vendo Isso aí é água Entrou água assim Pantil veio Tinha água assim Vamos dar aquele confere no respiro aqui Vamos fazer aquele Aquele algo a mais Que como eu sempre digo pra vocês Aqui na área do mecânico A gente trabalha O Pantil contratou A troca do óleo do câmbio Automático Certo Não é uma revisão Ele veio trocar o óleo do câmbio Senhoras e senhores Como eu falei Ele é eletricista Então ele mesmo Faz alguns serviços lá E aí a gente Já falei Vamos dar uma conferida Pra você aqui E aí eu falei Da câmera de ré E tudo Beleza Então aqui ó Agora Nesse exato momento aqui ó O câmbio O cárter Você já Foga do enrolamento Eu vou passar pra ele Acho que ele faz lá O Pantil Tem folga no cubo Esse cubo aqui É aquele que engraxa Aquele cubo normal Com dois enrolamentos Capa e Cone e capa Então você tira aí E engraxa aí Beleza Vamos conversar com ele aqui Se ele quiser Ixi Pantil Isso aí ó Pantil Ó Este que vocês estão vendo aqui É o protocolo Águia O milionário Inteligentemente Tá deixando o óleo Do diferencial escorrer Enquanto isso Ele tá dando uma olhada Na caminhonete Tá deixando o óleo Do câmbio também escorrer Certo O câmbio tá escorrendo ali E Enquanto isso Ele foi olhar A folga do cubo Foi olhar Olha lá Tá vendo A condição Do sistema de freio ali Se tem Se não tem Se tá fino Se tá grosso Eu vou passar pro Pantil Se ele quiser Ele pode fazer lá Se não A gente faz aqui Também Não tem problema nenhum Certo A caminhonete A caminhonete Tá com Cento E cinquenta e nove mil Quincentos e sessenta Aquilo que eu falei A caminhonete Tá com Cento e sessenta mil Km rodados O famoso Cento e sessenta mil Aí ele falou assim Bom deve ter sido trocado Com oitenta Eu vou trocar Com mais oitenta Bom não sei se foi trocado Com oitenta Mas estamos trocando Agora Tranquilo senhoras e senhores Então é isso Vou passar pra ele Esse do cubo aqui Que aí como tá com a coifa Furada Ali daquele lado Então é o ideal A milionário gelando Olhado em vazamento De motor Entregando mais do que Uma troca de óleo De câmbio automático Uma inspeção No veículo Não é só uma troca Se você chegou aqui Você não vai só Vai ser só troca De óleo de câmbio automático Não Vai ser uma inspeção No veículo Como vocês estão vendo Em tempo real ali Quem sabe faz ao vivo Tá ali fazendo Então a gente vai Vou falar pra ele Dá essa coifa E na coifa Pra trocar a coifa Tem que abrir o cubo mesmo Aí conforme for Já abre os dois lados Aí já faz Claro Se ele autorizar Como eu já repetindo Que ele é meio Ele é o electricista Ele pode fazer lá Na oficina dele Não tem problema algum Só vou avisar pra ele Mais um item De suma importância Na hora do câmbio automático A troca do filtro Eu já ouvi Alguns lambões Falando Que não se troca o filtro Não precisa Olha a quantidade de óleo Que saiu Vocês lembram O tanto que tinha Aqui na bandeja Tá vendo esse Esse volume Que aumentou aqui De óleo Essa litragem Esses mililitros Todos dentro do livro Do filtro Todos dentro Do filtro Entenderam Senhoras e senhores Então A gente vê Eu ouvi isso já Já ouvi É mas não precisa Trocar o card Não precisa tirar o card Não precisa trocar filtro Não precisa trocar imã Ah mas vai Morder seu pai Nas costas Cara pelo amor de Deus Vai coçar as costas Com serrote Rapaz Sai de perto de mim Com essa lambança Faça lambança A você Olha aí gente Agora vocês Imagina colocar um óleo Novo Nessa sujeira aí Até que a diálise Tire esse óleo De dentro Não é mais fácil A diálise Com óleo novo Limpar Somente O câmbio Entendeu A gente vai limpar agora Somente o câmbio E a tubulação E o compressor de toque Obviamente né Todo o sistema Do câmbio Quando você não Tira o card Aquele óleo Que vocês viram Saindo Mais esse aí Você tem que Por ele pra fora Com óleo novo Imagina a quantidade De óleo a mais Que é necessário Fazer uma troca Lambônica Que esse povo aí Fica Fica defendendo Cara É brincadeira Rio É brincadeira Senhora Vocês estão aqui Protocolo águia Eu falei Ponte Vou te mandar Um vídeo Que eu sei Que você está doido Para ver o vídeo De sua caminhonete Vai assistir em casa Rindo Com a mulher Com as crianças Oh Olha a caminhonete Aí Vai assistir As três vezes Então vai Vai assistindo aí Senhoras e senhores Eu estava agora Fazendo atendimento Aqui com o Francisco Lembra do Francisco Que fez um vídeo No Railux 2015 Que montou o motor E mexeu na F1000 Na S10 Uma estradinha Então Estava fazendo atendimento Para ele agora De um problema Do Railux ali Esse vídeo aqui E o milionário Já agarrou na orelha E já estava colocando O cárter no lugar Certo Lavou O pintor Eu falei Não, mas o milionário Nós temos que mostrar Nós temos que mostrar Por dentro Para o Pante Senão o Pante Não vai dormir direito Se ele não souber Como está dentro Do cárter Aí chegou um cliente Ali o milionário Foi lá atender Está vendo Está ali atendendo E estamos aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar Com a mão aqui Não, não dá para tirar Aí tinha três parafusos Dois Então vai dar para tirar aqui Para mostrar por dentro Mostrar o protocolo Não é Pante Falei Pante Falei Pante Fazer o seguinte Deixa o milionário Voltar ali Nós já agarrar na orelha Ah, falando em Pante Acabei de falar com ele também Aí ele falou Que ele já engraxou Os cubos lá E o E o E o A cor A cor A cor foi da moça Inética Está aqui Eu já falei para ele Ele vai trocar lá E o cubo Ele mesmo falou Que já tinha engraxado Então eu vou falar Então ele falou Não, deixa que eu faço O cubo aqui E boa Beleza? Então é isso aí Natão Você está falando Que ele vai fazer Serviço em casa? Sim, criatura Eu estou falando Que ele vai fazer Serviço em casa Mas ele é mecânico Ele trabalha na área automotiva Ele tem uma autoelétrica Por isso que ele faz Essas miudezas Ele faz lá Ele tem autoelétrica Tem um outro vídeo dele aqui Tem um vídeo De Pante De Pante Quando ele tinha uma Uma ranger Com barulho da atração Quem lembra desse vídeo? Esse vídeo aqui, ó Ranger com barulho da atração Quatro por quatro Acho que se eu não me engano Tivemos que trocar A casa de transferência Assinta esse vídeo aí É do Pante também Essa coisa pesada Técnica Ele traz aqui Miudeza Para quem é do ramo Para quem é mecânico Trabalha no ramo de miudeza Curva é miudeza Ele faz lá Entendeu? Não diga Que eu estou me contradizendo Pelo amor de Deus Eu fico bravo aqui Eu Tenho, tenho, tenho Bala de casa Ei, o protocolo águia De troca do fluido Do câmbio automático Senhoras e senhores Está aqui, ó Lembra do imã Lembra a sujeira Que estava no imã Minha mão está cinza Mas é da sujeira anterior Certo? Não é que está saindo agora Olha aí Ó Essa sujeira Para sair da mão Olha lá Olha o imã aqui agora Olha aí Olha Junta nova Cárter Higienizado Descontaminado Pintado Olha aí A gente vai chegar em casa Vou olhar embaixo Como é que está o serviço Você tem que ver isso aqui Não tem? Merece Não merece? Olha aí Olha só Agora Toda aquela contaminação Que vocês viram aqui Só que aqui é uma manchinha No alumínio Aquela contaminação Que vocês viram aqui A gente vai fazer o que? Fica bem mais fácil agora Está tão limpo assim Quando o óleo novo chegar aqui Vai estar esse ambiente limpíssimo aqui Então o óleo sai daqui Limpinho, novinho E já sobe totalmente limpo Dentro do câmbio E faz a diásis Limpando o sistema Não se contamina O óleo novo não se contamina Com o resíduo anterior Com o residual anterior Entenderam? Então por isso que funciona O protocolo águia Tem que ser dessa maneira Trocar óleo assim Nunca tivemos Só lembro Vocês viram aquela camioneta? De 500 mil quilômetros Quem trocou óleo Voltou a funcionar o câmbio? Esse vídeo aqui Então neste vídeo Uma camioneta com 500 mil quilômetros Fizemos a troca de óleo Voltou a funcionar o câmbio Então Isso aí E claro Detalhe Filtro novo Certo? Filtro novo Filtro velho está ali E agora Pode encaixar milionário Muito obrigado milionário Pessoal boa vontade É um menino de ouro Menino de ouro E o carro que ele vai atender Senhor senhor Zaneiro do cliente É uma Fiat Toro Com vazamento de água Está ali no elevador Para começar o diagnóstico dela Agora Vamos ver o que vai ser serviço E vai ler Se não E depois Conforme for Nós fazemos um vídeo Está bom? Essa camionete aqui É do Marcelo do Rio de Janeiro Olha aí Fazendo uma revisão brutal E olha aqui o disco Brembo Para ela Claro Essa camionete Obviamente Ela tem Um vídeo Dois vídeos Exclusivos de Sabadão Mas ó Brembo Eita Para nós Está vendo aquele pinguinho de óleo ali É o óleo diferencial novinho O milionário dando um talento no bujão Olha aí Porque o que acontece Esse bujão do diferencial Ele tem imã também Igual do cano tomático Olha ele aí E aí o que acontece Você não vai botar um bujão lá Com imã Com imã não Não vai botar um bujão Que tem imã Um bujão magnético Cheio de sujeira Então você tira toda a limalha de ferro ali Como está fazendo agora E depois coloca no lugar E olha aqui o óleo saindo Olha aqui o olhinho Melzinho já está aí Olha só branquinho E o nível Já falei várias vezes Olha ele aí Esse é o nível O nível é a borda Do bujão E não me interessa Vim defender Fiat Toro aqui Que o engenheiro Calculou Calculou nada Teve um doido Que falou assim É tudo doido Quando eu ensinei o nível Lá naquela carcaça Da SW4 Lembra aquele vídeo Da carcaça da SW4 Esse vídeo aqui Então Eu ensinei o vídeo ali Que tem que ser na altura Das pontas de eixo Pode olhar aqui Vou mostrar aqui Que é na altura Das pontas de eixo Aí o cara falou assim Não né Então tudo bem Mas você tem que entender Que quando coloca o diferencial Aí sobe o nível Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito Cara Mas quem disse Que é pra colocar o óleo Com o trem aberto Quem disse pra esse gênio Que é pra colocar Com o diferencial Desmontado o óleo Olha na genialidade dele Pra dar um Pra trocar o netão Ele pega e inventou Que tem que ter o diferencial Mas é óbvio O nível É com o diferencial montado Criatura Cabeça de magre Ou você coloca O óleo no motor Sem pistão Sem birabrequim Sem biela Não Só em parafusos Trem E põe o óleo dentro Sem nada O mecanismo de funcionamento Meu Deus Então E essa turma Tá dando Conselho da internet Cuidado Vamos lá ver a altura Do semestre Olha lá Que beleza Olha aqui Ó Burjão tá aqui Segue linha reta Olha o semestre Aqui ó Ó Altura do semestre Olha a ponta do semestre Aqui Imagina que aqui Tá no meio Né Aqui é a deslizante E aqui no meio Tá a ponta de eixo Dentro do diferencial Olha a altura Do meio aqui ó Tão vendo O nível de diferencial É sempre na altura Da ponta de eixo Ou semestre Quando for diferencial Dianteiro Aí senhoras e senhores Pancho Autoelétrica E ar-condicionado Olha lá Sensacional né Bom a parte de baixo Foi feita E tá aqui ele mesmo Milionário Já tá agarrado na orelha Abastecendo com sangue espanhol Ali ó Olha lá Sangue espanhol Eita Mas é até bonito De ver esse sangue espanhol Não é mesmo Olha só Cena Parece a fonte da juventude Esse óleo aqui Olha isso O sangue da vida aí Será que parece isso? Suco de maçã Com beterraba Quem já tomou? Se nunca tomou Faz em casa aí Suco de maçã Com beterraba Sem açúcar Tá Zé Frisinho? Tá Zé Frisinho não Quem que fica com moagem De comida aí? Eu ia falar Magali Mas a Magali Da turma da Mona Come de tudo Né? Ou Nutelinha Suco de maçã Com beterraba Com água Sem açúcar Bebe aí Vai lá Duas maçã E uma beterraba Bate aí no ficador E toma Pra você ver Que delícia Fica parecendo isso aí Olha lá Que delícia não Que delícia também É meio fresco Falar que delícia Né? Gostoso Fica muito bom Suco de maçã Com beterraba Fica muito bom Rapaz O sistema aqui é bruto Rusco Sistemático É isso aí Então vamos abastecer Essa caminhonete tem varenta Portanto Toda caminhonete De câmbio tomate Tem varenta Você abastece O óleo novo Com a varenta Faz diárias aqui na frente Como sempre Até que saia limpo Quando sair limpo Tá trocado 100% Inclusive Do Conversor de torque O que fazemos na vida É goa na eternidade Que contraste Não é meu senhoras e senhores Esse óleo Que tá saindo aqui Agora Com aquele que a gente Acabou de abastecer ali Que contraste Tá vendo ali Então Quando esse óleo aqui Sair Da mesma maneira Que este aqui Aí tá 100% Trocado Então vai demorar Um tempo ainda Demora um tempo não Sei lá Três, quatro etapas Vai abastecer aqui Agora vamos Comparar essa segunda Gorfada Depois quando estiver pronto A gente Mostra como é que ficou Toda a concentração Essa varita Poderia ser um pouquinho Maior Né Ô Pante Tem que botar a polia O AD Aqui no seu ordenador Hein Pante Aqui ó A polia O AD É aquela preta Senhoras e senhores Agora Toda vez que eu chego No S10 Eu já olho Essa aqui ó Essa polia Falar nisso Ontem na Ontem na live O cara perguntou Aqui a chupeta Aqui ó Ele falou que cai Essa aqui tem ó Ele falou Já percebeu Que o todo o caminho Cheguei e tá sem Eu falei Essa aqui não Essa aqui tá com Chupeta no lugar Ali do diarela Essa aqui ó Tá na live Onde falou disso aí Vamos ver Vai dar partida agora Vamos ver agora Vai Dá partida Checo É Vamos seguir Nessas etapas Até que saia Vermelhinho Daquela forma Saia aqui Tranquilo? Vamos lá Senhoras e senhores Última etapa Da diálise Foi gasto 15 litros Pra chegar Nesse ponto aqui Então vai ser 17 litros Pra terminar a diálise E depois Mais a correção Hein Pante Vai fechar em 20 litros Hein Pante Vai lá milionário Vai lá milionário Ó Acabou Olha lá O mesmo óleo O mesmo óleo Que saiu Aqui agora É o mesmo Que tá saindo Da lata Vocês tão vendo? Olha lá Olha lá Vermelhinho Olha lá Agora está 100% trocado Ó o milionário aqui Vai botar o aditivo Ah tá Vamos lá agora Diálise pronta Certo? O diálise está pronta Como vocês acompanharam Fechou 17 litros Né milionário Agora 17 Mais o que vai ficar No câmbio Fechar 19 a 20 Vamos colocar 500ml 250ml De aditivo Ó esse aditivo Que é muito bom Pro câmbio Gostamos do resultado Vamos colocar Esse aditivo aqui Ó Dica aqui Quando a Bardal lançar A gente vai usar o Bardal Por enquanto Estamos usando esse aqui Testando aqui Comecei na minha camionete Gostei Vamos usar esse aqui Você coloca ele agora Na última Na última Só Você coloca o aditivo Somente no óleo Que vai ficar no câmbio Aquele todo Que a gente usou até agora Pra fazer a diálise Olha isso aqui gente Olha aqui Tá vendo? O mesminho Então Agora O milionário Vai fechar o circuito Né? Vai ficar com o circuito Fechado do câmbio Sai do câmbio Vem aqui pro radiador Passa no radiador Resfria Volta pro câmbio Então vamos fechar o circuito Agora Vamos abastecer o óleo Que já vai ficar Pra funcionar o câmbio E nesse que vai ficar Que é o último óleo Agora Já vai o aditivo Antes A gente coloca o aditivo Antes lá Na vareta Coloca no nível Esquenta Corrige Vê o nível E termina Beleza Olha como é que o cáter No lugar aí Olha aí Este é um serviço Top Gun Senhoras e senhores Pronto Finalizado o serviço Olha O sistema de arrepentimento Trabalhando aqui Olha lá Sol de bola O nível A gente corrigiu ali Certo Corrigiu Não Confere Aqui no nível Aquela hora Que eu falei Da polia Aqui Do Pant Tem um vídeo Que eu fiz Da diferença Viu Pant Não sei se assistiu É esse vídeo É esse vídeo aqui Polia OAD Versus roda livre Da sua camionete É polia OAD Melhora o funcionamento Diminui vibração Do motor E tudo Olha A camionete do Pant Está Zelada Olha só O carenagem do motor Sembo de carneiro Olha aí Passou um sembo de carneiro Ali na carenagem Está vendo Tudo brilhosinho Eu gosto de ver Carra assim Camionete bem cuidada Aí sim Então é isso Milionário Puxa a vareta Lembrando Que o óleo do câmbio Você tem que ver Com o carro funcionando E quente Vai deixar esquentar ainda Vai deixar esquentar ainda Então tá Então Só pra Só pra O nível Ó Ah detalhe Você viu como é que tirou a vareta Você vira milionário Estravando a vareta Né Ó Ó o óleo Olha Olha aqui Ó É isso milionário Olha aí Netão Olha o sai limpo O que você acha Isso aqui do meu dedo Agora aqui Olha aí Sensacional Ó Tem uma trava Um sistema de trava Aqui né milionário Você puxa aí Estrava aí Que você puxa o vareta Se não Beleza então Show de bola Olha lá Vai travar Vai travar Olha lá Travou Segurou Beleza Então deixa Melhor Acabar aí Será que acabou né Agora só vê o nível Agora Pronto Trocado Só vai conseguir o nível Vai deixar esquentar Pra ver o nível E tá ali O óleo Que ele deixou de ser paradinho Pra conferir o nível Se preciso for E aqui na Águia do Mecânico A gente usa e recomenda Sangue espanhol Óleo Repsol Se você puxar a ficha Técnica desse óleo Aí na internet Ele tem Todas as aplicações Quase todas as aplicações Dos carros do Brasil Show de bola Tô com o boné S10 Tô Gostou hein Pachão Quantas vezes vai assistir Esse vídeo aí Pach Fala pra mim Nos comentários aí E vai ver O negócio da polia lá Tá Fó cantando Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Antes de encerrar Se transforme em membro Desse canal Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Antes de encerrar o vídeo Olha isso aqui Peito de aço lavado aqui Ô Pant Olha aí Pant Olha os peitos de aço Ó Lavadinho cara Assim que o milionário Acabar de terminar ali De ver O nível Corrigir o nível Põe os peitos de aço lavado Pant Aquele detalhe ó Tá vendo Lavou os peitos de aço Pra devolver pra caminhonete Esse é o protocolo Águia Gosta de caminhonete imperequetada assim ó Olha aí da Pant aí Ô Pant Você que fez Pant? Eu mesmo fiz lá na oficina Aí Pant Eu falei pro pessoal Durante o vídeo aqui Eu falei assim ó O Pant ele é eletricista Mas ele dá as cacetadas dele No serviço E falei no vídeo Do que você vai fazer Você vai fazer lá né O Cuba Coifa Pra mim mesmo Eu mesmo faço né O ramo de atividade Na empresa é eletro E ar-condicionado né Aham Agrícola e carro baixo Mas mecânica assim Pra mim Pra meus carros É o mesmo que faço Só Pra trocar o óleo do câmbio Eu trouxe pro especialista aqui Porque o óleo do câmbio Não dá pra brincar não né Bom demais Pant É isso aí A câmera de ré Ficou boa? Ficou top Senhoras e senhores Eu fiz um polimento Na câmera de ré do Pant E não cobramos gente A gente entrega O cliente contrata uma coisa Ele recebe outra Muito mais Sempre Você tá me devendo Essa polimento O que ele sempre Sai devendo daqui Olha lá Olha a emperequetada Que ele deu na frente Olha aí As luzinhas que ele pôs Ele ligou pra mim Aqui ó Gostaram? É isso aí A câmera é de bem cuidada Bebeza? Tchau